A nossa flor de hoje, eu vou fazer, gente, nesse espacinho aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Tá vendo esse espacinho aqui? Ó, sobrou um espaço bem fininho. Então a gente vai fazer nesse espaço aqui, eu vou fazer a flor de hoje. Vou começar com um verdinho pra fazer um, um, não sei como é que chama, um tipo de um casulinho, um copinho pra poder caber a flor dentro, né? Então vou começar com um verde e seguimos com a florzinha. Ó, vou fazer três pontinhos mosca sem a perninha longa aqui, ó. Como se fosse um copinho mesmo. Olha aí, ó. Um, opa. Dois, bem em cima dele. E três. Olha aí. Três pontinhos pra ficar essa... Será que tá dando pra ver? Acho que tá, né? Arremato. Esse tecido é... Essa... Não, esse tecido é linho, gente. É cambraia de linho, tá? Agora eu vou colocar uma corzinha aqui. Vou colocar um amarelo intenso, tá? Vou colocar um amarelo intenso de fio perlê. Ó, bem amarelão mesmo. E vou fazer aqui, penduradinha, correntinha. Eu gosto muito de fazer essa florzinha. Eu acho ela muito bonitinha. Ó, venho aqui dentro nesse copinho. E vou fazer correntinha. Não aperte a correntinha. Deixa ela meio folgadinha aqui, ó. Porque a gente vai precisar... Dessa argolinha da correntinha aqui, ó. Olha aí, ó. Eu tô respeitando a margem... Pra gente poder... Olha aí, ó. Não ultrapassar o outro mês. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma. Seis. Seis correntinhas. Tá vendo que eu não fechei a correntinha. Deixei ela... É... Meio abertinha. Abaixei, ancorei, né? A gente fala na correntinha em espanhol. A gente fala que a gente ancora a corrente. Ancla la cadeneta. Ancla la cadena. Quando a gente ancora a correntinha. Tá? Aí você vai pegar uma outra cor. Uma cor contrastante com o amarelo. E a gente vai fazer o acabamento dessa florzinha. Que ela é muito lindinha. Né? Venho aqui, ó. Dentro de cada correntinha. Eu vou colocar um nozinho francês. Com uma ou com duas voltas. Depende do tamanho que ficou a minha correntinha. Opa! Outra vez. Joguei o pano em cima, né? Ó, uma... Tô fazendo com duas voltas bem apertadinho. Pra ficar bem marcado. Olha como ela fica bonitinha. Ó. A... Nozinho francês bem apertadinho. Pra ficar dentro dessa correntinha. Que não é lá muito grande, né? A gente pode pôr também uma voltinha só. Pra ficar mais delicado ainda. Vou pôr aqui só uma voltinha pra gente ver. Olha aí, ó. Gente, eu vou mostrar uma coisa hoje. Que até eu fiquei surpresa. Um trabalho que eu fiz há 14 anos atrás. A minha filha, ela é muito cuidadosa com as coisas dela. As coisas dela duram que duram. Duram muito. E hoje eu pedi pra ela se ela tinha ainda um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás pra ela. E ela me trouxe. Tá perfeito. Tá perfeito. Há 14 anos atrás eu fiz esse trabalho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui ficou... Vou arrematar pra apertar bem. Pra ficar bem concluída essa florzinha aqui. Posso completar ainda com mais uma coisinha aqui, ó. Só pra gente concluir essa florzinha. Faz um pistilhinho dessa cor. Faz um. E faz o segundo. Ó, eu arrematei pra segurar o nó francês ali bem, bem apertadinho. Olha aí, ó. Tá pronta a nossa flor. Você faz um monte... Você faz uma ramagem de folha e pendura essas florzinhas aqui, ó. Numa roupa de criança, num vestidinho de menininha, num trabalho delicado que vocês precisam fazer. Olha que mimo que fica essa flor. Tá vendo? E ocupou justamente um pedacinho que eu precisava aqui pra poder concluir esse pedacinho que a gente tinha aqui que tava faltando. Tá vendo? E ficou bem bacana. Ficou bem bonito. Gostaram da florzinha de hoje? Ó. Ó.